Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Vamos juntos em mais um vídeo aqui no canal Fernando Otávio. Estou a bordo do meu HB20S Platinum Plus 2022. Acabei de abastecer o carro, a média foi de 9 quilômetros com litro na gasolina DT Clean da Ipiranga, né? Hoje, Rio de Janeiro, tempo chuvoso, chuva realmente torrencial, passando uma frente fria, temperaturas baixas e eu aqui no posto Ipiranga perto da minha casa, né? Posto já manjado para vocês, para você que me acompanha aqui há bastante tempo, chegou há pouco tempo, vocês têm visto aqui, eu sempre que posso mostrando aí as resenhas do reabastecimento do carro. Dessa vez eu fiz um short, está aí publicado, um vídeo de até um minuto, são os vídeos rápidos aqui na plataforma do YouTube, aonde eu mostrei, né? Sem uma dinâmica de, já que a gente usa o celular, uma dinâmica de mostrar na bomba, mas a média foi de 9 quilômetros, né? O carro tem mantido essa média em uso urbano de 9 quilômetros. Pois bem, pessoal, chegando à linha 2023, muita expectativa nossa, né? Apaixonados por carro, eu, proprietário do HB20S, um carro que eu sinalizei a compra em setembro de 2021 e o carro chegou para mim agora em março de 2022, arredondando seis meses de espera, isso atrasou meu cronograma, né? Com certeza, mas chegando agora em aproximadamente 60 dias, a nova linha 2023. Então vocês puderam ver no vídeo anterior eu indicando aí a espera do carro para vocês, né? Ou seja, falando o seguinte, se você não tem uma emergência, né? Não tem assim uma urgência por qualquer motivo pessoal seu, ou seja também até para trabalhar como aplicativo na linha de entrada do HB20, ou já não fechou o negócio, enfim, se não é uma necessidade sua, seja lá por motivo for, né? De comprar o 2022, eu indico realmente, falei nesse vídeo, 2023, né? A perspectiva realmente, a gente está muito ansioso e as perspectivas vindas aí do jornalismo automotivo especializado é de que realmente vai haver melhorias, não só da parte externa, como da parte interna. Lembrando que eu acho o sedã muito bonito e faço críticas realmente ao design do hatch, que os designers da Hyundai bobearam, né? Mas o sedã realmente eu acho muito bonito, já falei em vídeo anterior que eu acho mais bonito, inclusive, do que da geração anterior, foi a primeira geração do HB20 aqui lançada no nosso mercado com muito sucesso. E esse carro, pessoal, é um carro muito funcional, né? É um carro que ele tem, também tem vídeo no canal já postado, tem materiais empregados de muita qualidade e uma ergonomia, né? A cabine do carro é muito funcional, os comandos todos nas mãos, não vale, a base aqui é errada porque eu tenho problema na lombar, por isso que eu dirijo para trás, né? Usando a almofada perfecto aqui, que é a almofada lombar. Mas se você, olha, essa é a posição correta de dirigibilidade, não isso aqui, né? Mas se você ficar aqui na posição correta, como a maioria de vocês, os comandos são todos na mão, né? Esse carro tem dois diferenciais, que são os assistentes de condução, assistente de frenagem autônoma, piloto automático, limitador de velocidades, controle de extração e estabilidade, ele indica quando você sai da faixa. Foi uma vergonha em um Dai ter tirado nesse carro o ISG, quer dizer, que é o start-stop, né? Onde você parou o carro, o carro desliga, quando você acelera o carro, o carro religa, né? Você solta o pé do freio, o carro já religa e vai embora, quer dizer, o famoso stop-go, né? Que eles chamam, enfim, é uma vergonha, tiraram isso, tiraram o ar-condicionado digital automático, esse retrovisor não é eletrocrômico, né? E existem outras críticas que vocês fazem. Eu realmente meti a mamona na Hyundai falando da ausência do retrovisor eletrocrômico, meti a mamona na Hyundai falando do ar-condicionado automático digital e tem outros itens que efetivamente esse carro mereceria ter e que nós estamos na expectativa de que venha na linha 2023. Computador de bordo desse carro, acreditem, vou pegar a GoPro aqui, vamos ver por essa imagem da GoPro, acreditem, pessoal, me atende muito bem, eu não vejo para o meu uso necessidade de mais. Vamos lá, GoPro, então reparem, está aqui, ó, o trip A e o trip B, perfeito? Então, o trip A é o que eu uso para, em distâncias que eu quero saber na distância que ele fez, né? A distância é no dia a dia, quanto é que eu fiz nesse percurso, enfim. Trip B que eu uso, não mexo nele, até o reabastecimento para poder fazer o cálculo aí de quanto foi o consumo do carro, né? A autonomia do carro, agora a autonomia está em 440 quilômetros, repare que o carro está completinho aqui no seu tanque. O odômetro total dele, desde que saiu da fábrica, está em 1.844 quilômetros, tá? Já já chegando a 2.000 quilômetros, perfeito? Ó, a autonomia do carro, né? Esse carro pode rodar até o próprio reabastecimento, né? Com isso aqui, o consumo instantâneo do carro, perfeito? Tá aí, a velocidade média dele, o tempo dele, eu gosto muito do tempo e, voltando aqui, o trip. Deixa eu desligar a GoPro. Ou seja, pessoal, não sei se você concorda, deixa aí nos comentários comigo se faz falta, mas esse computador de bordo, ele é funcional, ele me atende bem. O que que eu sinto falta nesse carro? Que eu tive nos outros carros, inclusive no meu último Corolla, no Yaris, no Polo. O que que eu sinto falta desse computador de bordo? É quando você, a gente sai com o carro, a gente anda com o carro, desliga o carro e não aparece o resumo do percurso. Isso me faz falta. Ou seja, eu tenho que olhar ponto a ponto no computador de bordo, ao invés de desligar, por exemplo, nos carros da Toyota, você desliga o carro, eu andei com o carro, parei aqui no posto, desligou, aparece o resumo, o tempo percorrido, a média de consumo, né? A quilometragem é usada. Ou seja, isso é muito bacana e isso efetivamente me faz falta. E quem sabe a Hyundai não coloca? Acho muito difícil, né? Acho muito difícil que os coreanos aí, projetistas da Hyundai, coloquem isso. Mas os japoneses da Toyota, os alemães da Volkswagen, colocam isso nos seus carros, né? Então, realmente é um item que eu faço falta. Mas esse computador de bordo, para mim, ele é muito funcional. Pessoal, em relação, vou pegar a GoPro de novo, em relação aqui ao painel do carro. Há especulações de que esse painel vai vir com a sua funcionalidade toda digital. Ou seja, virá um painel digital. Então, ele aqui é analógico, no conta-giros, perfeito? Tem toda essa grafia aqui, tem o velocímetro digital, que para mim é importantíssimo. Mas eu acho, inclusive, um painel bonito. Esse é o meu gosto, pessoal. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho esse painel muito bonito. Engraçado que é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Gosto não se discute. Eu acho painel bonito. Perfeito. Então, está aqui, ó. Parece que há especulações de que esse painel virá todo digital. Para mim, é bacana? Para mim, é muito bacana. É moderno. Esse carro merece. Mas não é o item que eu tenho que meter a mamona na Hyundai, não. Há outros carros que, efetivamente, no mercado, inclusive carros de categoria superior, que não trazem o painel todo digital. E abrindo um parênteses para você que continua me acompanhando aqui no canal, que veio comigo desde o início do canal pela Volkswagen, né? Do Polo Highline que eu tive, o Activo Info Display é o diferencial do mercado. Realmente, a Volkswagen, ela traz aí um painel digital com o seu sistema multimídia do carro, todo digital e é maravilhoso, realmente. Então, em relação ao computador de bordo, o Fernando Otávio acha funcional e para mim me atende bem. Sinto falta do resumo. E no caso do painel digital, efetivamente, se vier de todo digital, né? Ele vai realmente dar um upgrade maravilhoso. Eu não acredito que venha todo digital. Eu não acredito, mas espero que venha. Mas vale ressaltar de novo que esse painel me atende muito bem. Ok, pessoal? Então é isso. Para você que tem HB20, concorda, discorda. Para você que tem um Volkswagen, em relação ao que eu falei da Activo Info Display, se você concorda comigo, que é realmente um diferencial de mercado, se você está muito satisfeito. São inúmeras funções. É realmente um diferencial da Volkswagen, Activo Info Display. E esse painel do meu carro hoje, que é o HB20, ele me atende bem. O computador de bordo me atende bem e me diga aí se você concorda ou se você discorda. É um carro muito funcional. A gente vai falando aos poucos aí dos pontos dele. Mas estamos realmente na expectativa de um novo HB20 2023 mais bem equipado. Senhora Hyundai, não ter retrovisor eletrocrômico é uma vergonha. Não ter ar-condicionado digital automático é uma vergonha. Mas para mim, Fernando Otávio, ter esse painel não chega a ser uma vergonha. Espero que venha digital. Não ter aí mais funcionalidades no sistema de computador de bordo, para mim, não é uma vergonha. Me atende bem. E eu apenas lamento não ter o resumo no final aí dos trajetos. Realmente, eu acho muito bacana. Me diga aí se você concorda. Me diga aí se você discorda. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Gostou desse conteúdo? Deixe o like. Ative o sininho de notificação. E vamos juntos em muitos outros vídeos aqui no canal. E com certeza, eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau. 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 E aí Obrigado.